A última sexta-feira deste mês promete ser especial para os comerciantes, mas também para os consumidores. Os dias que antecedem essa data são de aquecimento no comércio local. O próprio cliente fica ansioso por essa data e a loja prepara grandes ofertas com descontos que chegam até 50%. É uma data que o consumidor fica esperando nessa data. São descontos mesmo que cabem no bolso do cliente? Isso, são descontos mesmo verdadeiros que acabam atraindo o consumidor até a loja. De acordo com uma pesquisa, em 2020, em plena pandemia, 76,50% dos brasileiros compraram na data. Para 2021, a expectativa, já falando pós-pandemia, é que esse número suba para 87,75%, tanto na compra de produtos no varejo online quanto nas lojas físicas. O consumidor se prepara para essas promoções o ano todo, fazendo economia no que pode. Às vezes você economiza bastante, porque é assim, é uma oferta rápida, mas vale a pena. Tem que a pessoa ser esperta para saber aproveitar, porque é rapidinho. Tem que fazer pesquisa antes? É, mesmo assim você pesquisa as lojas que estão fazendo o Black Friday para você ver, porque tem diferença também de umas para outras. Os cartazes estão por todo lado. São tantas ofertas especiais que, às vezes, o consumidor nem imagina que está sendo enganado. Por isso, o Procon alerta para a compra prudente. O cuidado para essas ofertas arrasadoras desse período, que podem sair bem caro. O secretário executivo do Procon, Sidney Jardim, orientou as pessoas para não caírem em uma Black Fraude. Vá na loja agora, antes do dia 26, verifica como está o preço, aguarda chegar o dia 26 para ver se realmente vai ter desconto nesse produto. Isso é muito importante que seja feito. Nós percebemos também que algumas lojas já estão anunciando desconto antes da hora, antes do dia 26. Da mesma forma, nós orientamos o consumidor para que verifique antes o preço. O Procon de Campo Morão, antes do dia 26, nós vamos procurar junto as principais lojas, principalmente essas que tem em todo o Brasil, as lojas conhecidas como as grandes, as nacionais, nós vamos fazer uma fiscalização no preço nesse momento, já a partir do dia 16 e dia 17 agora, para quando chegar no dia 26, a gente poder orientar o consumidor se teve aumento ou não. O Procon de Campo Morão também pretende soltar nos próximos dias, além de um vídeo, uma matéria muito bem feita explicando para a população o que acontece na Black Friday e quais as preocupações que o consumidor tem na hora de adquirir. O principal é bastante cautela, porque muitas pessoas se empolgam, chegam lá, olham o preço, falam, nossa, aqui está um desconto enorme, mas não viu antes o preço que estava. De repente, o preço que estava antes era até inferior àquele e já aconteceu isso em todo o Brasil. Então, orientação é para ter cautela e, na dúvida, procure as orientações aqui do Procon de Campo Morão. Transcrição e Legendas Pedro Negri